Não obstruir o laudo pericial, mas porque ele agora falecer. O falecer dele é só para ocasionar dúvida para o juiz. Ou complementar através de uma nomeação ou mesmo perigo, ou determinar a nomeação de outro perigo. Ou simplesmente assim, não, eu não acabo o falecer, para mim está tudo certo, não ocasiono dúvida nenhuma, permaneço o laudo pericial. Certo? Bom, aqui com relação aos perigos também, nós sabemos que existe a perícia do cemitério, inclusive uma fonte até o cemitério, que faz essa dirigência de um perigo semana passada. E nós vimos que lá existe um agendamento do administrador do cemitério para como esse perigo, o perigo, ele entra em contato com o administrador do cemitério, fala que está o dia, está o horário, vai lá. O administrador do cemitério simplesmente mostra tudo. O perigo, quando ele abre o caixão, ele vem e tiram fotos na posição que o morto está, para depois começar a fazer toda a sua perícia. Lembrando, não existe laudo de autóxia. A autóxia é o próprio morto se autoexaminando. A autóxia, o morto se autoexamina? Não, então o nome correto é necróxia. Ah, mas o CPP está escrito autóxia. Tudo bem, está escrito. O CPP tem um monte de coisa escrita que não está certa. E aqui a gente tem que aprender com base em doutrina, em língua portuguesa, os tempos que são corretos. Tranquilo? A careação. Imagina que a testemunha falou A, a vítima falou B, e existe um pouco de controvertido, que é muito importante. Imagina que a vítima disse que o réu estava na casa dela, que estava um dia, que estava orado, e a testemunha fala que não, que o réu estava com ela. Existe um pouco de controvertido? Existiu. As pessoas já foram ouvidas brevemente? Sim. O que o que o que vai fazer? Colocar uma de frente com a outra, para poder esclarecer esse contexto de controvertido. Alguém não mentira. E aí ele faz a chamada a careação. A régua que seja realizada frente a frente. Pode acontecer a careação do precatório, para o vídeo de conferência? Também pode. É possível, virtualmente falando. Certo? Reconhecimento de pessoas e boias. Você já ouviu o paláculo? Retrato chamado. Chega lá na delegacia, o delegado, investigadores, o Ivão Mota, o homem vai falar, esse que cometeu o crime de estudo que vão para você? Isso é incondicional? Isso é permitido? Então, vamos lá. Reconhecimento de pessoas. Segundo o código de processo penal, tem que ser feito de diversas formas. Primeiro, o delegado de polícia pergunta quais são as características da pessoa que cometeu o crime. Ah, legal, tomado, paré, cabrando. E aí o delegado coloca várias pessoas, características semelhantes, na bolada do outro, para que a pessoa que vai reconhecer não seja à vista pelos que serão reconhecidos, e a ponte que é para que o crime. Ocorre que, numa audiência, por exemplo, de instrução de julgamento, que está no fórum, esse reconhecimento é feito, principalmente no plenário, frente a frente. Então, você não tem várias pessoas que estão no julgamento, só tem um léu, ou dois. Então, você não tem que reconhecer simplesmente para falar, foi pulando, foi deltrando, tá? E assim também a gente faz reconhecimento de coisas. Imagina, o delegado fala assim, mas o que pode chegar? Uma arma branca, um pouco que essa arma, uma arma de uma faca de açougue, cabo branco, tamanho mais ou menos, ele vai mostrar um carácter, religiosos semelhantes, para que a pessoa reconheça o objeto do crime. Por fim, interrogatório do réu. O réu, ele quando é interrogado, ele é útil. Por que ele é útil? Desde 2008, nós temos aqui uma sequência para que o réu possa ter ideia do que as pessoas estão falando, com a finalidade de poder afetar o princípio da arma que é feito com o catifólico. Não seria nada interessante o réu ser interrogado primeiro. onde nós viriam primeiro, estranho. Mas o legislador acabou entendendo que não, tem que ser útil. E aí a gente tem uma intenção de interrogatório do réu que é dividido em duas partes. Primeiro, quanto? A qualificação do réu. E a segunda, quanto aos fatos. que você tem a dizer sobre o que o promotor denunciou que no dia X, em tal horário, em tal local, você havia obtido a promoção carnal, com fulano, edital, o que você tem a falar sobre isso? Então, vamos lá. Quando está com a adição, o réu tem que falar. Nove, beleza, opção, senão ele comete uma contravenção penal disposta no artigo 68 do Decreto-Lei 3688 de 41. Então, aqui ele tem que falar, adiante ele, nós temos que saber uma opção, direitos, empilho, compranho. Quanto aos fatos, aqui ele já pode mentir, pode ficar em silêncio, pode confessar que não tem problema nenhum. Professora, por que que ele mente? Porque ele tem o obrigado para dizer novas contas e mesmo princípio da não-auto-acusação ou princípio da não-auto-impriminação. Professora, por que que ele pode ficar em silêncio? O silêncio dele importa confissão? Não. E não? Se ele ficar em silêncio, ele por que está confessando? De jeito nenhum. Isso daí é aplicado não ocorre um processo civil. A pessoa que vai reconhecer não seja avista pelo sincero reconhecido e aponte quem praticou o crime. Ocorre que numa audiência, por exemplo, de instituição de julgamento, que está no fórum, esse reconhecimento é feito, principalmente no plenário, frente a frente. Então você não tem várias pessoas que estão no julgamento. Só tem um réu ou dois. Então você não tem que reconhecer simplesmente para falar foi do ano, foi do outro ano. E assim também a gente faz reconhecimento de coisas. Imagina, o delegado fala assim, mas quem pode jogar uma arma branca? Como que essa arma é uma arma de uma faca de açougue? Tá branco? Tamanho mais ou menos. Ele vai mostrar características semelhantes para que a pessoa reconheça o objeto. Porfim, interrogatório do réu. O réu, quando é interrogar, ele é útil. Por que ele é útil? Desde 2008, nós temos aqui uma sequência para que o réu possa ter ideia do que as pessoas estão falando com a finalidade de poder afetar o princípio da arma de afeita de concatório. Não seria nada interessante para o réu ser interrogado primeiro. Antes de 2008, ele era o primeiro. Estranho. e o legislador acabou entendendo que não, tem que ser útil. E aí, a gente tem a realização de interrogatório do réu que é dividido em duas partes. Primeiro, quanto? A qualificação do réu. E a segunda, quanto aos fatos. Veja bem, a audiência acontece automaticamente. Não tem essa parada. Agora vamos na primeira fase do banho de interrogatório. Não, não tem nada disso. É bem rapidão. Qual o seu nome? Endereço? Você trabalha? Você já foi processado? Já foi preso? Condenado? Tem filhos? Quanto você é glória? Com relação ao fato, o que você tem a dizer sobre o que o promotor denunciou que no dia X, em tal horário, em tal local, você havia obtido condução carnal com o fulano, em tal, o que você tem a falar sobre isso? Então, vamos lá. Quanto a qualificação do réu tem que falar? Novo, gerenciam, opção, senão ele comete uma contravenção penal disposta no artigo 68, decreto lei 3688 de 41. Então, aqui ele tem que falar, adiante ele, ele fala, nós temos que saber nome, opção, gerenciam, que fica um banho. Quanto aos fatos, aqui ele já pode mentir, pode ficar em silêncio, pode confessar que não tem problema nenhum. professora, por que que ele mente? Porque ele tem que obrigada a produzir novos contras, e o princípio da não autoacusação, ou o princípio da não autoincriminação. Professora, por que que ele pode ficar em silêncio? O silêncio dele importa confissão? Não. não vai aqui não. Se ele ficar em silêncio, por que que está confessando? De jeito nenhum. Isso daí é aplicado no autógrafo de processo civil, não pode processo penal, não. Professora, por que que ele pode confessar? Sempre em total ou pode ser parcial? Pode ser parcial, não tem problema nenhum. Mas a confissão tem que ser espontânea. Não pode ser nenhuma de gordura, apenhaço. E aí tem uma circunstância que nós falamos que é uma circunstância atenuante quando ele confessa, porque quando ele confessa, o juiz na 12 metros que é da pena, na 12 metros que é da pena nós temos que ter a base, agravantes e atenuantes, aumento e diminuição. Na segunda fase, que é no atenuante, ele atendula o peso real. Então, pra ele é interessante. Quando que ele confessa? Quando ele percebe que tudo está acontecendo. E aí ele tem que confessar porque ele está com o jefe. Ele sabe que a testemunha falou, a vítima falou, tem prova policial, tem câmeras de filmagem. Qual que é a finalidade dele mentir? Lembrando, pra finalizar a nossa revisão. Todas as provas que nós estudamos aqui até agora, elas não têm valor absoluto. Nenhuma prova é maior ou menor do que a outra. Todas as provas possuem valor relativo. Em decorrência disso, o juiz tem que analisar todas as provas produzidas num conjunto. E se ele tiver dúvida na sentença, ele vai ter que absorver nela. Na sentença, em dúvida, prova relativo. Professora, a confissão do relativo já é uma forma de prova absoluta de que o relativo tem que ser condenado? Não. A palavra da vítima por si só, ela já é em sejo pra condenação? Não. Por quê? Porque o juiz analisa tudo no mundo. Tudo bem? Dúvidas? Deu tempo? Deu? Fechou, então? Então, fechamos. Finalizamos. Quinta-feira a gente se vê. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Obrigado.